Se o Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu já são lindas assim, imagina essa beleza toda lá do alto. Bem-vindos a bordo da roda gigante Yupstar, feita pra você voar alto e se encantar. E quem é Claro Clube tem 25% de desconto. Com 88 metros, a imponente Yupstar é uma das maiores rodas gigantes da América Latina e já virou cartão postal e ponto de parada obrigatória. Se você é do Rio ou de Foz ou tá turistando por lá, aproveite pra desfrutar da linda vista que só a Yupstar oferece. Garanta seu desconto e aproveite. Ainda não é cliente Claro Clube? Se cadastre agora mesmo lá no app Minha Claro e já comece a aproveitar esse e muitos outros benefícios exclusivos.